Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato, tô tipo life Vamos começar nesse trio, vai levar uma pipa Mano, aqui vocês são tipo um badão flipa, lá cagando todos eles Você é a banha, eu tenho massa sepânica, você é massa de uma sonha Não é lasanha, não falo em francês, não é fifa, o seu freestyle tá pra Igneb 3 E não, cê não vai entender, por isso eu vou cantando no freestyle, se quiser falar até em francês É massa de lasanha, sim, olha essa porra, é uma versão gorda do Leozinho Aê, cê veio com a blusa do Akers, só que se juntar os três, são fakers É o Leozinho, eu chego junto, se você é copa do peão, MC do mundo Cê fala da minha lasanha, cê é capaço Fala da lasanha, quando eu tô coando, se perco o pedaço Não é pior do mundo, eu chego pra você ter hoje, eu sou o melhor, melhor do mundo Isso a você, isso que acontece, moleque aqui é máximo respeito É FIFA, então FIFA é direito O lasanha é rima inteligente, ele tem recheio aqui, você não tem o recheio na mente Cê entendeu? É difícil ser bancada, só sente a rima se for contrada Não tem recheio na mente, não é de quebrada, falou, o androide é o porta recheada Cê não entendeu? Aqui não acanha, é por essas vai bombando que cê chega e apanha E assim que eu faço, esse é o lance, aqui tá o Leozinho Quem você, você é o usante, o meu sem função, entende, não é só não Sabe por que você perdeu? Porque esse não foi seu lance Eu sou pincuçante, então aceite que eu sou leão E essa é a hora do banquete Aê, aqui cê não tem dormida, não tem recheio na mente, ele comeu da traquina Tu é o chante, eu me sumoro, tá de nem tarde, parça Pai, filho, espírito, saco, vocês não pegam, a lua vem assim E no final das contas cês não vão ganhar de mim Olha só, vocês ficam na mente, é o câncer Não conhece a vitória do senhor White lá do Breaking Bad Irmão, só que aqui cê não abusa Aqui sou eu que fabrico e é você que usa Parça, não é Breaking Bad na moral Isso é bata nada bem, isso aqui é vida real Ser Netflix, isso é fato O trio daqui trafica mais informação do que o narco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima, toca J, Jafari, TH Barulho pro Andrade, Bahiano e Gordão 1 a 0, Jafari, TH, H, J, acerto Vocês terminaram, vocês recomeçam Vai, que vai Falar o que vai me matar E assim que eu faço rima Sabe por que parceiro, eu sou o cabra da peste Cê pode me matar Eu chego só na disciplina Pronto, não toque pra morrer E o gol da leste Falou de Netflix, isso aqui difere Eu assinei ela, porque eu mato vêmes e nem série Aí não dá Cê pega e cê cala Bicha, mentira o que tem Corpo, a prova de bala Não, não é assim, vamos melhorar Essa série é tão ruim que até tiveram do ar Mas é questão de série, então me acompanhe Cê é Netflix, não te falo Com meu país e sua mãe Só quer falar de série Seu rap é fraco igual o do Drake É dois homens e meio Esse daqui é o Jake Então pense no Interfere É o Burry, é o Cabasso E é o mais brujão da série Você é série sem mancada Então ele é igual a Netflix Acaba na primeira temporada Sem mancada, seu site é reserva Negórias no topo, mas só falo merda Não é isso, você falou besteira Não é temporada, porque seu verso é velho Então tem poeira Assim que acontece Palhaça sem pudor Hoje bate e espanha, cês voe Fica espanhador É Netflix, aqui eu faço verso Sabe por que parceiro? Eu tava cantando, cortei meus dreads Se é Netflix, vocês são saco Aqui tô vendo na minha frente Mais confuso que a tabela periódica Aê, isso daqui não é temporada Cê quer batalhar comigo, certeza tem porrada Pode crer, você morre É tabela periódica Então vai tomando seu pobre Cê entendeu essa fita? Na moral, você morre hoje Igual da trilha de Get Down Cê não aproveita uma linha Nós foge do prison bank Cê não foge nem do fuga das galinhas Aê, só que aqui você morreu Não fala do tome Porque a periga sou eu Cê fala de minha Corta o microfone esses moleques Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro baiano Guardão e Atrade Barulho pro Jafari Tem a meia da Jota Tô trazendo o próximo a fase